Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo vou ensinar para vocês como tentar resolver o problema do uso em 100% no disco utilizando o Windows, seu HD fica em 100% sempre, vamos abrir aqui o gerenciador de tarefas, vamos em desempenho vocês podem ver que o meu está normal, quando tem esse problema no Windows, até para mexer o mouse dessa maneira ele fica travando às vezes não deixa abrir nada, quando você vai abrir uma janela demora uma eternidade e mesmo você reiniciando o problema não é resolvido eu vou mostrar aqui as duas primeiras dicas para o Windows 10, uma que eu vou deixar aí na descrição você pode desabilitar o assistente de conexão remota, desabilita ele, reinicia a máquina e testa, essa é a primeira dica às vezes você desabilita só isso, reinicia a máquina e já volta ao normal, caso você não saiba vou deixar o link desse vídeo na descrição e vamos lá para as demais dicas, primeiramente as duas vão ser para o Windows 10 vamos clicar no iniciar, vamos na engrandagem aqui, configurações, vamos em privacidade agora nós vamos descer aqui e procurar por esta opção, aplicativos em segundo plano cliquem, aí vocês podem ver que desativei todas para mim não tem utilidade nenhuma, esses aplicativos estarem rodando em segundo plano se você quiser deixar algum você pode deixar, você pode desativar aqui também, ele já desativa todos essa é a primeira dica, vou fechar aqui, beleza, é a segunda, nós vamos clicar aqui novamente no iniciar vamos na engrandagem novamente em configurações, agora nós vamos em sistema agora vamos aqui em notificações e ações, cliquem vocês podem ver que eu já desabilitei, provavelmente essas opções vão estar assim mostrar a experiência de boas-vindas, essa aí até que não impacta bastante mas essa aqui, obter dicas, truques e sugestões de como usar o Windows tem muitos relatos de estar acontecendo o erro de consumir o disco em 100% então vamos desativar e pronto, só é fechar aqui vocês podem até reiniciar para ver se sua máquina já vai voltar ao normal e agora vamos seguir para as demais dicas outra coisa que vocês podem fazer é desabilitar a Cortana vamos aqui na explorer, área de trabalho, eu coloquei aqui em atalhos eu vou deixar o link para o download desses dois scripts aqui para você desabilitar e ativar novamente a Cortana caso você deseje no seu Windows 10, eu vou deixar o link na descrição para desabilitar, basta clicar em disable Cortana duas vezes dá ok, confirma, reinicia a máquina, sempre tem que reiniciar se não a configuração não é aplicada, beleza, pronto vamos agora para outra dica vamos em, no explorer mesmo, botão direito, propriedades configurações avançadas do sistema vamos em desempenho, configurações marquem esta opção, ajustar para obter o melhor desempenho caso sua máquina tenha uma configuração ruim ela vai ficar até melhor uma configuração de hardware ruim ou antiga aí vocês podem habilitar essas duas opções aqui última, antepenúltima e também mostrar miniaturas em vez de ícones para mostrar as fotos dá ok, seu computador já vai ficar melhor e esses recursos também podem apresentar o erro de disco em 100% eu não vou fazer aqui no meu computador pois ele está normal, beleza? então, agora vamos partir para o registro e vamos lá, vamos dar um regedit aqui, digitem regedit dá enter e vamos nesse caminho aqui, que até já está deixa eu mostrar para vocês vamos em que corrente user, control panel, desktop e vamos procurar aqui a opção menu show delay aqui vai estar em 400, dessa maneira você vai apagar o valor, digitar 1 e dar ok basta fechar aí você pode reiniciar o computador para ver se vai resolver ou não vamos também desabilitar aqui as notificações de WAC WAC, digitem WAC na busca que é alterar configurações de controle de conta de usuário está no painel de controle dá enter e beleza, aqui o meu está notificando pois se algum aplicativo deseja fazer alguma modificação de sistema eu recebo o aviso isso também pode ocasionar o erro então, se você não conseguiu com as dicas anteriores basta você desabilitar totalmente e dar ok e pronto, beleza? esse aí também causa o erro em 100% e agora vamos ver outra dica vamos aqui agora no msconfig, desabilitar alguns serviços digitem msconfig, aperta enter aí no seu iniciar e agora vamos em serviços cliquem nesta opção aqui ocultar todos os serviços da Microsoft isso para não danificar seu Windows ou não fazer com que alguma coisa pare beleza? ocultou aqui está tranquilo vocês podem vestirar algum serviço estranho ou algum serviço que você de um software que você não utilize aqui nós temos nosso antivírus aqui avira recomendo tem algumas coisas aqui da Adobe nem utilizam isso é procedente pois eu tenho várias coisas aqui da Adobe instalada mas eu posso desmarcar essas duas e caso você veja aqui alguma coisa estranha pode pesquisar na internet para ver o que é e vamos lá basta desabilitar dar ok e reiniciar quando o Windows iniciar não vai mais executar aquele serviço eu vou sair sem reiniciar e vamos continuar outra coisa que vocês podem fazer é pesquisar aqui por serviços que já apareceu cliquem desabilitar o Windows update e indo aqui botão direito propriedades tipo de inicialização tá manual você vai clicar em desativado vai dar um aplicar ok quando reiniciar ele já não vai quando você reiniciar seu Windows ele não vai iniciar automaticamente o Windows Search também faz com que isso aconteça que é o serviço de busca do Windows então você pode fazer para ver se é isso que está dando problema mas eu recomendo que você faça somente com o Windows Update pois esse aqui é um serviço de busca que é bem importante eu vou desfazer aqui se for isso aqui você vai fazer o seguinte você vai desabilitar e quando você quiser verificar se há atualizações basta você voltar aqui dar uma aplicar iniciar o serviço ok ou reiniciar o sistema ele já vai fazer a busca vamos no nosso gerenciador de tarefa ctrl shift esc e aqui nós podemos ver se tem algum aplicativo consumindo se for alguma coisa inútil você pode desinstalar se for um vírus você pode detectar também caso não vamos aqui em inicializar se for uma outra versão como o Windows 7 você vai digitar msconfig e vai ter lá a aba de inicialização beleza e aqui nós podemos no Windows 10 clicar com o botão direito e desabilitar aqui são aplicativos que estão iniciando junto com o Windows quando eu ligo a máquina vocês podem ver que eu já desabilitei alguns e pode ser que algum desses aplicativos possa ser um vírus um malware ou então qualquer outra coisa que esteja aqui nos processos que está causando o erro de 100% em disco isso pode até resolver o problema beleza agora vamos para uma outra dica que é no registro do Windows novamente vamos lá rege edit dica muito importante pessoal aqui nós vamos agora no caminho onde o Windows inicia alguns aplicativos via resisto do Windows beleza vamos em que corrente user software Microsoft Windows corrente véssio agora vamos em run aqui não temos nada mas alguns aplicativos eles iniciam junto com Windows aqui é o perfil de usuário agora vamos ter que verificar o perfil da máquina local aqui só no seu usuário vai inicializar e aqui para todos os usuários que logam na máquina mesmo caminho em que local machine software Microsoft Windows corrente véssio run se você digitar ele procura já acha as chaves se você apertar o mais ele expande e é por isso que eu consigo achar tão rápido aqui vocês podem ver que já tem coisa inicializando para todos os usuários update do Adobe eu não quero isso basta eu deletar as chaves não serve de nada para mim pronto basta fechar o registro reinicializar a máquina e eles não vão mais inicializar automaticamente aqui agora nós vamos procurar no C da máquina arquivos temporários botão direito em cima do C propriedades limpeza de disco aqui nós vamos ver o que podemos apagar olha só quanta coisa tem um 624 megas e aqui também temos esse limpar arquivos do sistema aguarda um pouquinho deixa ele calcular aqui tem muita coisa muita sujeira e vai que está alguma coisa rodando no tempo horário e a gente não sabe aqui a limpeza do Windows update tem 3 gigas que eu posso limpar eu não vou fazer isso agora pois vai demorar demais arquivo de log tem mais 300 megas pacote de drives aí vocês podem selecionar o que você quiser e pegar e limpar ok eu não vou fazer pois vai demorar demais outra dica que também é no c vou fechar aqui não custa nada botão direito propriedades e o index essa opção vai estar marcada caso não esteja beleza o que isso faz ele faz uma indexação de todos os arquivos para quando você digitar aqui ele já instantaneamente se você não fizer isso ele vai demorar bastante para fazer a pesquisa então seguinte se estiver marcado você vai clicar para desmarcar dá um aplicar espera dar o status ele vai dar um status quando passar o status você vai dar ok e vai reinicializar o sistema beleza quando reinicializar você vai clicar novamente dá ok se dá algum status você espera aguarda e aí você reinicializa de novo pois isso aqui também pode causar o problema do uso indício que 100% ok eu não vou fazer pois o meu está ok tranquilo também podemos ir no agendador de tarefa vou digitar aqui agendador de tarefas e ver se tem alguma tarefa estranha aqui nosso agendador se você não é um usuário muito avançado então você pode fazer todas as outras etapas e ignorar essa aqui mas aqui às vezes aparece algumas coisas estranhas que não sabemos o que é vocês podem pesquisar no google também pelo nome para saber o que é e pode desativar ou até excluir caso você não tenha certeza do que está fazendo você pode desativar reinicializar e se der algum problema com atualização de alguma coisa você ativa novamente agora nós vamos usar um comando aqui vamos utilizar o nosso prompt como administrador botão direito executar como administrador sim e vamos utilizar um comando para verificar se o hd está ok é o w mic eu vou deixar na descrição também diz que drive get escreve errado get caption vírgula status ok então vamos dar enter ele detectou que temos dois hd e que estão ok se aqui estiver diferente de ok compre um outro hd faça backup pois hd ele vai te deixar na mão e é isso você também pode fazer um scan disk também pode utilizar o street fight capcom barra scan now vou deixar na descrição também dá enter espera esse comando nunca me ajudou em nada também tem o chk dsk barra 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 aqui no caso ele não vai conseguir fazer e vai perguntar se nós queremos agendar para quando o sistema for reinicial isado digita s de sim aperta enter e quando ele reiniciar quando você reiniciar o seu sistema ele vai fazer o scan disk automaticamente também tem a opção de você fazer o chk dsk sem o barra r mas com barra r ele faz uma verificação mais profunda e é isso pessoal era isso que eu tinha para falar para vocês eu espero que vocês consigam resolver esse problema chato do usem disco em 100% que causa lentidão imensa no seu computador e se você gostou do vídeo curta nosso canal e muito obrigado sua audiência e Abertura